E agora com vocês, a turma do sexto ano, sobre a coordenação da professora Menina, apresentará a música São João de Todos os Tempos. Eita, turminha bonita demais! Vamos arrastar as chinelas, pessoal! Eita, turminha bonita demais! Eita, turminha bonita demais! São João românticamente, das quadrilhas animadas, das boqueiras reducentes. São João de Todos os Tempos. São João românticamente, das quadrilhas animadas, das boqueiras reducentes. Sous-titrage Société Radio Vai se casar e volta para os seus lugares, bate na palma da mão Oh meu, sou bom das antigas, da doce e recordação Oh meu, sou bom das antigas, da doce e recordação A boqueira tá queimando, é o melhor de São João Andava no mundo, andava no mundo, andava no mundo, andava no mundo Quando dançar, vai confessar o prazer em seus lugares A boqueira começou, na cama e roda, nosso mundo vai chegando Enquanto da afirmação, vai começar o mal, trocar a roupa, apagar Tem grande animação, olha a chuva, vai voltar Indireta, 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 faz o forró, tem magia, tem tradição e amor Nossa, o forró, tem magia, tem tradição e amor Explodiu meu coração, tem o mundo, andava no mundo Andava no mundo, andava no mundo, andava no mundo, andava no mundo Vamos dançar, vai confessar o balanço Em seus lugares, brincadeira, começando Na grande roda, nosso mundo vai girando É o melhor de São João Vamos dançar, vai confessar o balanço Em seus lugares, brincadeira, começando Na grande roda, nosso mundo vai girando É o melhor de São João Um caracol de alegria Vamos tirar do salão Vamos tirar o chapéu Aqui na saudação Ele nasce que o pedido Com sua saia roda Viva o chão Vamos ter sonhos Como é gostoso lembrar Viva o chão Vamos ter sonhos Como é gostoso lembrar A nada tua A nada tua Na riei Vamos dançar Vai começar o balancê Em seus lugares Brincadeira começando Na grande roda Nosso mundo vai girando A nada tua A nada tua Na riei Vamos dançar Vai começar o balancê Em seus lugares Brincadeira começando Na grande roda Nosso mundo vai girando Baixa corrente Baixa corrente A nada tua É uma grande roda Na grande roda A nada tua É uma grande roda